Música Assim como no primeiro turno, o presidente Michel Temer chegou cedo para votar. Acompanhado de seguranças, Temer votou em um colégio da zona oeste de São Paulo. Levou menos de um minuto na sessão, cumprimentou os mesários e falou com os jornalistas. Disse sobre o processo democrático e o governo de transição. Muitos dizem a partir de amanhã, paz e harmonia absoluta. Eu digo a partir de hoje. A partir de hoje, com as eleições tranquilas, seja quem for o eleito, nós temos certeza que o Brasil e o povo brasileiro, que é um povo muito ligado à ideia da solidariedade, da amizade, da fraternidade, vai se irmanar a partir do dia de hoje e vamos em frente. Vamos começar a transição logo, naturalmente, amanhã, depois da manhã. E faremos uma transição muito tranquila, muito sossegada. Já está praticamente organizado em relação a todos os setores do governo, os tópicos da transição. De modo que quando a equipe do eleito contactar o governo, já praticamente recebe todos os atos do atual governo. Daquilo que foi feito e daquilo que ainda precisa ser feito. O presidente embarcou para Brasília ainda pela manhã, de onde acompanha a apuração das eleições. De São Paulo, Pablo Mundim.